O Centro Colaborativo Gulbenkian pretende fazer avançar e democratizar as ciências da vida através do reforço da investigação interdisciplinar e colaborativa. Para promover o talento, a diversidade e a agenda global da democratização da ciência, o Centro Colaborativo Gulbenkian estimula a cooperação com os países africanos de língua oficial portuguesa, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, a Merck e a Merck Family Foundation. O programa António Coutinho Science Awards oferece bolsas de mestrado e prémios de pós-doutoramento para impulsionar carreiras científicas e a diversidade nas ciências. Dirige-se a cientistas das ciências exatas, da vida e da saúde dos países africanos de língua oficial portuguesa ou portugueses afrodescendentes destes países. O Centro Colaborativo Gulbenkian abre anualmente as candidaturas aos António Coutinho Science Awards. Entre 2019 e 2022 foram premiadas oito pessoas que fizeram assim os seus estágios de investigação e projetos inovadores e de relevância estratégica, fomentando colaborações internacionais. Esta oportunidade foi uma oportunidade única para mim. Estou agora a trabalhar para a publicação de vários artigos. Com a Bolsa António Coutinho, com o contacto que eu tive, decidi continuar com os estudos e eu agora estou a fazer o primeiro ano do doutoramento. O objetivo principal que me permitiu atingir esse prêmio em Tónio Coutinho foi estabelecer uma rede enorme de colaborações, não só aqui em Portugal, mas em outros países. Em termos de carreira, vai me permitir ter um upgrade do conhecimento que me faltava para poder alavancar o meu grupo de investigação em Cabo Verde. É uma oportunidade para nós crescermos enquanto cientistas, enquanto pessoas, nos conectarmos com o que se faz de melhor na ciência e também de adquirirmos conhecimentos e experiência suficiente para darmos o retorno ao nosso país que tanto necessita. A Bolsa permitiu-me estabelecer colaboração e com essas colaborações que eu vou avançar. Enquanto cientista, vou crescer e com essa cooperação, entrei uma transferência de tecnologia para o meu laboratório no meu país de origem. Com essa Bolsa, consigo ter um futuro mais brilhante. A 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 Bolsa, consigo ter um futuro mais brilhante.